Oi gente, no dia 22 de junho a Apple anunciou o novo iOS 14 e no vídeo de hoje eu vou contar as maiores novidades da nova atualização para vocês, incluindo Picture in Picture, Siri mais compacta e muito mais. Começando por uma das maiores mudanças no iOS 14, você vai poder adicionar widgets na tela inicial, ou seja, você vai poder criar diferentes visualizações de acordo com o que você preferir. Por exemplo, adicionar a previsão do tempo, calendário, tudo isso diretamente na página inicial. Sem contar que você também vai poder escolher o tamanho que preferir, posicionamento e criar stacks, empilhar widgets um em cima do outro para poder alternar entre eles dependendo do que você quiser ver no momento. Além disso, a nova biblioteca de aplicativos promete ser mais fácil de usar, já que nessa nova biblioteca todos os apps são organizados automaticamente em categorias. Os aplicativos mais utilizados ficam no topo e você também tem uma nova opção de busca, onde você pode visualizar todos os seus aplicativos em uma só lista. E uma super vantagem para usar com aqueles aplicativos que a gente usa pouco, mas não quer deletar, é a opção de esconder uma página inteira. Assim você pode manter somente os apps que mais usa nas páginas iniciais e esconder todo o resto. Agora, se tem uma coisa que demorou para chegar no iPhone foi o Picture-in-Picture, que permite que você assista vídeos em uma janela menor enquanto usa outro aplicativo. Por exemplo, eu posso assistir um vídeo enquanto eu uso o Instagram. Infelizmente, ainda não é possível que a gente use dois aplicativos ao mesmo tempo, ou seja, não é possível que a gente divida a tela em dois, mas que já foi um belo avanço foi. No iOS 14, as chamadas também se tornam mais compactas e não ocupam mais a tela inteira, assim como a Siri, que também está com um design mais compacto e não vai mais ocupar a tela inteira quando ativada. Além disso, ela também promete estar bem mais inteligente, já que agora ela tem 20 vezes mais fatos do que há três anos atrás. Então, provavelmente, ela vai poder responder você com mais precisão. E outra novidade relacionada à Siri, que a gente já viu, inclusive, lá no CarPlay, é que ela vai poder enviar mensagens de áudio, o que ainda não era possível com o iOS 13. Já falando sobre o iMessage, agora você vai poder fixar suas conversas mais importantes no topo, parecido ali com o WhatsApp, colocar fotos em grupos, mencionar as pessoas em conversas usando o arroba do usuário e responder diretamente a uma mensagem. Os Memojos também tiveram um upgrade, já que nessa atualização eles ganharam 20 novos estilos de cabelo e acessórios. No iOS 14, a Apple também introduziu uma nova função chamada de App Clips, que vai permitir que você use apps sem precisar fazer o download completo do aplicativo. Por exemplo, você vai poder escanear um código específico para os App Clips em um estacionamento, usar esse aplicativo desse estacionamento para fazer o pagamento e não vai nem precisar adicionar os seus dados do cartão de crédito, já que você vai poder usar o Apple Pay. O intuito é realmente facilitar a vida dos usuários e se por acaso você quiser baixar esse aplicativo completo depois, é só você procurar por ele na sua lista de aplicativos usados recentemente e pronto. Falando sobre o aplicativo de mapas, ele vai receber a adição do trajeto para ciclistas, que vai mostrar os trajetos com faixas para ciclistas, caminhos mais e menos movimentados, com mais ou menos elevação, e pode ainda mostrar se você precisa ou não subir escada segurando a sua bicicleta. Além disso, para quem tem carros elétricos, o Maps também vai ter mais opções, mostrando elevação, clima, estações de carregamento no caminho, mas vale lembrar que, infelizmente, essas funções não vão estar disponíveis no Brasil inicialmente. Outra novidade do iOS 14 é o tradutor, que agora faz uma tradução simultânea em até 11 línguas diferentes, como inglês, mandarim, alemão, francês, italiano, português, entre outras, por meio da captação de áudio. Os usuários também vão poder usar o tradutor mesmo offline, apenas fazendo o download da língua escolhida, e até favoritar uma tradução para usar mais tarde. Além disso, se você precisar pedir alguma informação, você ainda pode usar o modo atenção, que ocupa a tela inteira do celular, e como o próprio nome já diz, chama mais atenção. Então, por exemplo, caso você esteja viajando, mas não fala a língua do local, você vai ter uma ajuda ali para se comunicar melhor, já que a tradução é bem rápida mesmo, e apesar de não traduzir as palavras 100% às vezes, dá para saber bem o que você está tentando falar. O Safari também ganhou novas funcionalidades, e agora você pode traduzir sites em até 7 línguas diferentes, é só apertar no ícone no canto esquerdo da tela e escolher a opção de tradução. Já no quesito privacidade, o Safari agora monitora a segurança das suas senhas salvas e garante que elas não sejam violadas. E ele também ganhou o botão privacidade, em que o usuário consegue saber mais sobre como alguns sites tratam a privacidade dos seus visitantes. E ainda falando sobre privacidade, o iOS 14 promete mais segurança ainda para os usuários. Na App Store, por exemplo, vão estar disponíveis mais informações sobre a política da privacidade dos aplicativos, para que você saiba quais dados serão usados antes mesmo de baixar o app. E no canto direito da tela, o indicador também vai te mostrar se por acaso algum aplicativo está ou não usando seu microfone ou câmera. E essas são as maiores novidades do iOS 14. A versão para desenvolvedores foi liberada no dia 22 de junho e agora em julho é possível que a Apple disponibilize uma versão beta para o público. Mas a versão final do iOS 14 vai chegar para todos os modelos de iPhone a partir do 6S no outono aqui do Hemisfério Norte, primavera no Brasil. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de me deixar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.